Música Bom pessoal, a gente continua no BBQ Show Estou aqui com Oscar Neto, o professor de São Luís do Maranhão O chefe que tem bombado, dando aulas a todos lá no Maranhão E lógico, aqui a estação dele é Piquen Suína Me conta como é que está sendo para você participar do BBQ Show Está sendo sempre uma satisfação vir de São Luís e participar dos eventos Eu participei do BBQ Show em Recife agora com a estação de Arroz de Camarão Fui vir para cá com a Piquen Suína E vamos estar em São Luís também, em novembro, com o evento acontecendo lá Nós trazemos nessa estação agora, trazemos a Piquen Suína Com uma proposta de geléia de vinagrete e a farofa da vovó Que é patrocinador oficial da... Maravilha, meu grande parceiro da farofa da vovó Agora vem cá, há quantos anos você já está como chefe E nessa posição do professor? Eu sou professor há mais de 10 anos E eu já atuo com a área de gastronomia há mais de 20 Eu tenho 43 anos e estou cumprindo a média de tempo de chefe e professor Eu atuo na Universidade Estadual como professor do curso de gastronomia Então é uma maravilha poder vivenciar esse momento Agora lá em São Luís, quem quiser degustar a sua picanha Ou os preparos que você realiza, vai aonde, que local É, eu só faço serviço de personal chefe em São Luís E BBQ é show É só ir para o BBQ que vai provar de tudo Aqui é um mar de comida, pai Tem todas as opções possíveis Tem de jacaré a picanha suína da Aurora Que é a patrocinadora oficial da gente Que maravilha Instagram para quem está em casa O Instagram é Oscar A.C. Netos Oscar A.C. Netos Está aí para vocês Obrigado pelo carinho, sucesso Vamos tirar umas imagens ali Trazer para vocês que estão em casa A picanha suína É a estação bombada Aqui, olha a fila, olha a fila Mostra lá Olha a fila Não saiam do must Voltamos já Bom pessoal, a gente continua no BBQ show Olha que festa bonita, né? Olha, as estações estão bombando Está totalmente lotado E eu estou aqui agora No maior laude da história Que é o laude da farofa da vovó Olha só Essa Esse mascote Essa mascote, né? Olha que maravilha Linda, né? Perfeita Bom, estou aqui com o Júlio Mesquita E a Ingrid Mesquita Eles que são os comandantes Os proprietários E o CEO da farofa da vovó A melhor do Brasil, hein? Bom, me conta como é Está aqui de volta E agora com essa estrutura maravilhosa Raida, é um prazer Você estar aqui conosco, né? Ano passado Tivemos no Marina Um pouquinho menor E hoje, graças a Deus Em primeiro lugar Estamos aqui com o laude Da farofa da vovó Com a nossa mascote Da farofa, né? E atendendo todos os amigos Todo o público Seja adulto Criança Idoso Todos amam a farofa da vovó A melhor do Brasil E patrocinador Oficial do BBQ show Patrocinador Master Oficial Do BBQ show Da quinta edição Olha que bacana Está aí Ingrid Como é que está sendo para você? Eu me lembro Lá no Marina A gente batendo um papo Nós estamos batalhando Vamos viajando Como é que Em um ano Vocês triplicaram, né? Quadriplicaram É Deus, né? Deus abençoa Tudo aquilo que Ele põe à mão E assim A farofa da vovó Ela sempre traz muito amor E carinho Em cada pote Que leva para as famílias Então esse ano A gente veio inovar Com um lounge bem bacana Para receber Nossos clientes Nossos espectadores Aqui do BBQ show E nós temos brincadeiras Esse ano Trouxemos a nossa vovó Para brilhantar O nosso espaço E é isso Agradecendo sempre a Deus Que nos proporcionou Tudo isso Que vocês estão vendo Aqui hoje Agora vocês prepararam Uma mascote Que é brincadeira Perfeita, hein? Sim A nossa mascote Está idêntica Realmente, né? É uma mascote Diferenciada Da farofa da vovó E que a gente está trazendo Aqui como novidade E que outros eventos Vão estar com ela Participando Algumas ações Degustações Nos nossos clientes Supermercados Frigoríficos Lojinhas de produtos regionais Sim, o nosso público Aqui do Ceará Que nós amamos Então cada pote Como a Ingrid falou Ele tem amor e carinho É a receita Da farofa da vovó A todos os clientes Agradeço a todos Que degustam Que compram o nosso produto Que realmente É abençoado por Deus Bom, vamos falar um pouquinho De como é A produção Como é que funciona Como é que vocês Tiveram a ideia De criar essa farofa da vovó Conta um pouquinho Para quem está em casa Bem, a farofa da vovó Na verdade Ela surgiu A Ingrid Dona da receita Da farofa E ela fazia Para churrasco Em evento Só para amigos E aí Eu passei Por uma dificuldade financeira Entrei no quadro De depressão E foi através Da farofa Que me tirou Dessa depressão Ingrid teve a ideia Dizendo Vou fazer a farofa Vou tirar você Dentro de casa E aí A gente produziu Sem potes Eu levei para a Seasa Para vender lá E dentro de duas horas e meia Eu vendi os sem potes Não tinha lacre Não tinha adesivo Não tinha nada Identificando E a gente já tinha nomeado Ela como farofa da vovó E Ingrid me ligou E perguntou Júlio, como foi a venda? Eu brinquei Que não tinha vendido nada E ela tinha conversado Pedido a Deus Para dar um caminho Que se fosse para dar certo Eu ia vender a metade E Deus abençoou Como abençoou até hoje Que eu vendi tudo Olha que bonito Agora vem cá Tem um detalhe importante Que vocês estão crescendo Para o Brasil Como é que é isso? Pois é Nós estamos aí Alcançando Entrando em outros estados Da mesma forma Da mesma forma que a gente Entrou aqui no Ceará Sendo muito bem aceito A farofa realmente Ela não perde a qualidade O primeiro pote É igual ao pote de hoje Nós não alteramos nada Na nossa receita E é isso que encanta o público Porque ele come uma farofa hoje Daqui a um mês Ele vai comer a farofa E ela está com a mesma receita Então isso é que é importante É você não alterar O sabor da farofa Não alterar a qualidade da farofa E você consegue encantar mais pessoas Porque o público que prova É quem indica Nossos maiores influenciadores São os nossos consumidores Quem quiser distribuir Quem quiser revender Ou quem quiser comprar A farofa da vovó Quais são as mídias Quais são as redes sociais? Hoje nós trabalhamos no atacado O cliente revendedor Que queira desejar Entrar em contato com a gente DDD é 859-8899-3383 Lá é o nosso canal de revenda E o Instagram? Farofa caseira da vovó Bom, para vocês que estão curtindo O nosso must de hoje Não se esqueça Que é só você entrar também lá No TV Must Must Podcast No nosso canal no Youtube Entra no nosso Instagram Vai lá Siga a gente Arroba Valner Raidá E nós estamos também pela CBTV Play www.tvcbplay.com.br E mais 10 canais Por assinatura de televisão Para o Brasil e para o mundo Bacana demais Estamos esperando vocês E quero convidá-los mais uma vez Para o Must Podcast Eu acho que agora Está dando, né? Agora vai Agora a gente destrava Parabéns Que Deus continue abençoando Muito obrigado Amém Bom, não saiam do Must Bom, você vai fechar Esse bloco Aqui Na Mascote Voltamos já Maravilha 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 Tenta pra ler, maqueiro, não se apaixonar Essas parceiras não me deixam Pra carinha, pra pataça pra cá É o que cabelo é, o que cabelo é o bom É o jeitinho que se canta, ó É diferenciada, não se é mulher Não vem danciada, não vem danciada Não vem danciada, não vem danciada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho